World Premiere Vamos lá, World Premiere, eu gosto dessa palavra Eu gosto dessa palavra Uh, Playstation Studios Vamos, o que você tem pra mim? O que vocês tem pra mim? Capturado no PS5? Beleza, sem problema Eu vou ter, eu tenho o meu, mês que vem Música é muito boa, mano Muse é bom demais, cara Nossa, Knights of Sidon é minha favorita deles Mas aquela lá é muito boa também Oh meu Deus do céu, é o Clintinho É o Clintinho, gente Meu Deus do céu, o Grof War tá voltando Que que é isso? É DLC? Jogo novo? Mano É o Clintinho, gente Eu te amo, Clintinho Caralho Não, não vai ter PS4, não, certeza Os próximos jogos vão ser pra PS5 direto Bom, eu vou tirar o meu, mês que vem, né Então, nossa, mano Imagina jogar isso em 8K, velho Nossa, que delícia, gente Que delícia Eita, Ciclopes voltaram God of War Ragnarok Valhalla Meu Deus do céu Eles colocaram o nome de Valhalla no título, velho 12 de dezembro de... Ah! É uma delícia de graça Então vai ter pro PS4 Yes! Yes! Yes, caralho Eu vou jogar em live Eu vou jogar em live Eu tenho o de God of War de PS4 Eu vou jogar em live Não acredito Ai, eu choquei muito a minha perna Ai, tá doendo Ai, doeu Free deals Não acredito, velho É um delícia de graça Bom, justo, né Eu paguei o valor que eu paguei no God of War Acho que é justo Caramba, mano Ah, não Nossa Eu vou fazer muito live desse jogo, gente Tá, tá, tá Eu fiz live do final do God of War Então, gente Vocês já sabem Saiu, a gente faz live Vamos jogar juntos Vai ser de PS4, infelizmente Mas Seu último jogo em 2019 Foi uma sensação E o projeto é realmente incitável Não é expectável Caralho Nossa, isso me deixou muito feliz, irmão Nossa Fiquei feliz demais Nossa Deliciezinha gostosa Que eu vou poder jogar Porque não vai ser só para o PS5 Que beleza, velho Nossa, eu tô em choque Eu soquei muito a minha perna Tá doendo Ai Meu Deus Meu Deus Se inscreva no canal.